E aí família, tudo verde com vocês? É gente, tá chegando a hora, um pouquinho mais de 24 horas aí pra esse jogo tão esperado, mas gente, trago notícias aqui pra vocês. Então não vai embora do vídeo, eu só vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui pra falar de Palmeiras, fechou? Fala gente, antes de dar continuidade aí nas últimas do Palmeiras, eu tenho uma dica muito top pra você que quer ganhar uma graninha extra sem sair de casa com apenas um computador ou um celular conectado à internet, viu? Então eu vou apresentar aqui pra vocês a Binomo. Tá zoando que você não conhece a Binomo ainda? Gente, a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você verá se ele tende a subir ou a descer. Mas lembrando também que sempre tem um risco de perca de capital, belezinha? Gente, a Binomo é um aplicativo simples para realizar transações e o saque é feito em minutos ou até 3 dias úteis. Sem contar que você também pode usar a sua conta Paypal e também existem outras opções de contas. E pra mostrar pra você como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real, belezinha? Então bora comigo! Gente, já estou conectado aqui e não vou começar com muito, tá? Vou começar com 40 e veja só como que o gráfico sobe e desce. Então vamos lá! Viu, gente? Como dá super certo! Eu tive um lucro de R$72,80. Tá vendo como funciona? E a Binomo, pensando em você, disponibilizou no link que eu vou deixar aqui na descrição uma conta demo com R$4.000 para você treinar à vontade até se sentir confiante. E aí quando sentir que está pronto, é só ir para a sua conta real. E estava pensando que parou por aí? Lógico que não! Utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Depositou R$40,00, que é o mínimo, esse valor dobra para R$80,00. Depositou R$100,00 para R$200,00 e assim sucessivamente. Então corre lá, amigão, e vai fazer aquela graninha extra, viu? Eu já sou uma binomista! E você? Bom, já que chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação também, para não perder nada aí até amanhã, né? Pós amanhã também. Então se inscreva aí, não custa nada para você, belezinha? E deixa o like também. Vamos lá, gente. Sobre o oficial aí, né, que foi decidido pela FIFA, inclusive eu trouxe um vídeo ontem para vocês falando sobre isso. Falei na live também, eu fiz a live com o pessoal do Tá Lá Dentro, com o Marcos Costa e o Leandro Boldakian. Para quem não acompanhou a live, entrem lá no canal dele, a live foi muito bacana. A gente comentou sobre isso também, que seria sobre a camisa do Palmeiras. Qual que o Palmeiras vai usar? Até então foi especulado que o Palmeiras não poderia usar a camisa branca nova, por conta das escritas, né? E porque o mandante, não sei qual critério usaram para decidir isso, que é algo duvidoso, né? Realmente não teve sorteio, que eu saiba nada. Não sei por que o Chelsea é mandante, mas o Chelsea escolhe a camisa. E o PVC publicou que eles escolheram a camisa azul, vão jogar de azul. Então o Palmeiras deve jogar com calção branco, camiseta branca, inclusive a do ano passado, porque essa não vai poder jogar com a nova, por conta do que eu falei ontem. E o meião verde, tá? Então o Palmeiras deve ir mesmo de branco. Para quem ficou irritado com a notícia ontem, quando eu trouxe a informação, até me assustei porque a torcida do Palmeiras, não, não, o Palmeiras não pode jogar de branco, enfim. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, tá? Então assim, para mim, tanto faz. Eu não sei se talvez o uniforme mude alguma coisa. Mas eu gosto do Palmeiras de verde, tá? Isso é uma opção minha mesmo, não por superstição. Porque eu gosto de ver o Palmeiras de verde, gosto demais, apesar de que essa camisa é linda, é essa que o Palmeiras vai jogar, tá, gente? Eu tô falando, eu tô vestida com ela e tô falando da camisa do ano passado. Então provavelmente o Palmeiras joga com essa camisa aqui, que também é muito bonita, né? Então só para atualizar vocês aí, sendo oficial essa informação, belezinha? E se não bastasse o Thiago Silva lá chorando, agora temos um outro jogador aí do Chelsea também, que tá arrumando um motivo para motivação. É engraçado, gente. Na moral, é o Jorginho, gente. Ele falou o seguinte, tá? Ele falou que ele foi rejeitado pela base do Palmeiras quando ele tinha 12 anos de idade e isso vai servir de motivação para ele. Bom, ele é São Paulino, tá? É torcedor de São Paulo declarado. É lógico que ele não ia torcer a favor do Palmeiras, mesmo que ele não estivesse no Chelsea, né? Eu acho besteira porque, assim, com 12 anos, quantos e quantos jogadores foram recusados aí? O próprio Eintrig, que hoje tá no Palmeiras, que foi recusado por outros clubes, né? E que hoje é um fenômeno. Então, assim, acontece o Palmeiras ter recusado ele lá com 12 anos, talvez não tava no seu melhor, ou talvez não tinha pessoas capacitadas ali ao ponto de escolher pra ele ficar aqui no Palmeiras, não sei o que aconteceu há muito tempo atrás. Só que, pô, pegar isso pra servir de motivação, é engraçado como eles estão tentando arrumar motivação pra jogar contra o Palmeiras. E como eles tentam jogar a responsabilidade pro Palmeiras, dizendo que vai ser um jogo difícil e blá, blá, blá. Não, não vai ser um jogo fácil, isso eu sei. Só que, gente, eu não tô falando isso querendo jogar toda a responsabilidade pro Chelsea. Estou falando isso de coração, de verdade mesmo, sem clubismo. Nenhum clube sul-americano seria favorito contra o Chelsea. É assim, o futebol é diferenciado, não adianta, o nível é totalmente diferente. Fora a folha dos caras, né? É algo, é um abismo entre a folha de contratação de jogadores de elenco do Chelsea pra do Palmeiras. Então, como você vai colocar o Palmeiras como favorito? Não dá, não existe isso. Nem se fosse, nem se tivesse sido o Flamengo aqui, que tivesse ganhado o Palmeiras, tivesse na final, sei lá, um Boca, um River, um Atlético Mineiro, não seria favorito contra o Chelsea, né? E eles ficam buscando aí motivação, motivação. O próprio Thiago Silva tinha falado aí que a imprensa tava colocando o Palmeiras como favorito e que tinha que respeitar o Chelsea. O único idiota que eu vi falando isso foi o Sormani. Mas quem que dá moral pra que o Sormani fala? Porque o Sormani falou que o Palmeiras que é favorito e tal, né? Mas quem que dá moral pro Sormani? Eu não dou, né? Então foi o único que eu vi falando, mas de resto eu não vi ninguém falando que o Palmeiras era favorito. Apenas que vai ser um jogo difícil e que o Palmeiras pode sim, tem a possibilidade sim, de vencer o Chelsea e de ser campeão. Isso não é soberba. É você achar que o seu time tem camisa e tem qualidade pra surpreender o adversário. É o que eu espero do Palmeiras. Mas, gente, só do Palmeiras estar nessa final pra mim já é um grande sonho, tá? É um grande sonho. Eu chego a me emocionar, assim, ao pensar de tudo que a gente passou e hoje nós estamos na final do Mundial, duas libertadores no mesmo ano. Gente, isso é histórico, cara. Sabe, isso é maravilhoso. Isso me enche de orgulho. Mesmo que o Palmeiras, porventura, perca, eu vou sair com a camisa do Palmeiras amanhã na rua, no domingo vou usar muito porque eu tenho orgulho de onde o Palmeiras chegou, né? O mundo conhece o Palmeiras. O mundo. O time mais falado do mundo é o Palmeiras. A FIFA toda hora postando sobre o Palmeiras. Até a Champions League aí se rendendo ao Palmeiras. Então, Palmeiras é gigante. Isso que importa, tá? Vamos que vamos com a mesma humildade que a gente teve pra vencer do Flamengo. E se Deus quiser, vamos surpreender o Chelsea aí e trazer esse título. Belezinha? Deixem um comentário sobre o que o Jorginho falou. Tá aí o uniforme do Palmeiras, se você tá de acordo ou não. Eu vejo vocês se tiver mais informações do Palmeiras. E desculpa o anúncio grande no começo, gente. É uma vez por mês, então relevem aí. Belezinha? É parceiro do canal e dá aquela ajuda, né? Vocês sabem. Então, tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vejo vocês aí. Até mais. E avante, palestra.